O melhor da música popular brasileira em um ambiente agradável e familiar. Adrianinho, a grande atração da noite, repertório variado, voz e violão para relembrar o início de uma carreira marcada pelo sucesso. Eu não consigo ficar longe do trabalho de MPB, então a gente tem o trabalho com a Iemanjá, os finais de semana, a partir de sexta-feira, viagens e outros estados aí, mas o trabalho de MPB eu não consigo deixar. Além da MPB, hoje ele comanda a banda Iemanjá, uma referência do reggae no norte do Brasil. Recentemente a gente fez um show fora do país, a gente foi para a Iemanjá, foi participar do festival mundial de reggae e, cara, é importante levar o nome de Castanhal, né? Então tem muita coisa boa, a gente está trazendo muito trabalho bacana, muito trabalho autoral para rapaziada, então é só esperar aí que vem muita coisa boa para a banda. Mas para conhecer um pouco mais desse talento de Castanhal, toda terça-feira no Casquinha de Caranguejo. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras pequenas, palavras bonitos.